Música Seguindo a atual tendência da indústria que sugere eletrificação, o McLaren apresenta agora o seu novo modelo de entrada e vida. Então agora meus amigos, eu apresento a vocês o novo McLaren Artura 2023. Música Se como foi visto em diversas outras marcas como a Ferrari, por exemplo, com os modelos 296 GTB e GTS, que hoje são os modelos de entrada híbridos da Ferrari, agora é a vez da McLaren apresentar o seu modelo de entrada híbrido, o Artura. Esse aqui, segundo a McLaren, não chega a ser um sucessor oficial do 570S, porém nós podemos considerar que ele é domínio para o sucessor espiritual do 570S. Música Ele trabalha combinado com um pequeno motor elétrico, que pesa apenas 15 kg e é alimentado com uma bateria de 7,4 kWh e entrega mais 100 cv, totalizando 680 cv e 72 kg de torque. Essa potência é gerenciada por um câmbio de dupla embreagem automatizado de agora 8 velocidades. E assim como a gente está acostumado a ver nos McLarens atuais, a potência é distribuída apenas nas rodas traseiras. Vale lembrar que o Artura é capaz de se locomover utilizando apenas a força do motor elétrico até 130 km por hora, com autonomia de aproximadamente 31 km. E assim como a gente viu na SF90 Stradale, o Artura não possui marcha ré, ele não tem o engate da marcha ré, como a gente está acostumado a ver. Aqui as manobras de ré são feitas utilizando apenas a força do motor elétrico. Música 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 Outra marca registrada dos carros atuais da McLaren é justamente a construção do chassi, que desde os modelos de entrada 540C e 570S utiliza uma construção que é feita baseada em um monocoque todo em fibra de carbono. E aqui no caso do Arthur nós temos um novo monocoque que foi desenvolvido pelo departamento especial de compostos da McLaren e utiliza o codinome MCLA. Esse que é ainda mais leve que o monocoque do 570S por exemplo e pesa apenas 82kg com a rigidez torcional superior e o peso aqui fica em 1498kg já considerando fluidos. Integrado a essa estrutura, a esse novo monocoque nós temos também uma nova arquitetura de suspensão que é um tipo que eu já comentei em diversos outros vídeos, em especial no vídeo de review do 992 GT3 que é a arquitetura de suspensão que nós chamamos de Double Swing ou Duplo Triângulo que é uma arquitetura de suspensão bem semelhante ao que a gente encontra em casos de corrida, de competição e essa que oscila muito menos em condição de carga extrema, que é justamente quando o carro faz uma curva em alta velocidade. Aqui, aquele efeito de rolagem de carroceria, de transferência de massa é minimizado aumentando a estabilidade do carro, principalmente em altas velocidades. E além do Double Swing e do Monocoque em fundo de carbono, o Arthur também conta com outros artifícios que ajudam, que contribuem para aumentar a estabilidade do carro. Como por exemplo, esses recortes que ele tem ali nas caixas de roda dianteira que lembram um pouco dos GT3 RS, dos GT2 RS da Porsche que tem basicamente aqui a mesma função. Então, essas aberturas, elas servem para aliviar a turbulência gerada pela rotação das rodas Então, quanto menos turbulência, mais estabilidade para o carro. e aí E aí Música O McLaren Artura também conta com os 3 modos de condução padrão de todo o McLaren moderno. Confort, Sport e o modo Track. Sendo que o modo Track é o modo mais apropriado para o uso em pista do carro. Música Certo pessoal, esse foi o review do McLaren Artura 2023. O novo modelo de entrada híbrido da McLaren. E isso eu vou encerrando por aqui. Valeu por acompanhar e até a próxima. Música 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 Música